Fomega e Yasminha? Yasmin, Fomega, Pai? Fomega, Papai? Fomega? Pai? Nossa, que coisa linda! Amor, modelo! Fala aqui, vai, faz a intro aí, se quer ver o canal, fala aí pra galerinha. Olá, galera do YouTube, eu bebo pressão, agora vai ser com mim, pressão. Amor, já falou? Fala, pessoal, eu tô aqui hoje, ó, com a minha soja aqui, é bem. É a doce, nós pagamos aqui, é pra pagar a cura pra gente. Gente, você liga, né? Pode ver? Liga pra alguém, não ligar? Se inscreva, se tem like. Se inscreva, dê um lá, aqui, moleque. Foi não? Foi não? Moleque, é porque você tá muito quente. É bem, que desenho? Vai lá, vai lá atrás dela. Não vou não, até lá. Minha senhora, vamos buscar essa menina. Agora, pessoal, vamos jantar, até quando não vamos dar uma brincadeira por aí. Só boche, chão. Olha, eu vou jantar por conta do meu genro, ele trouxe a saga dele pra jantar. Obrigada, meu genro bonito. Ela que vai pagar, vai patrocinar a janta pra gente aqui, pra sucesso. Eu gosto. Ela que é rica, ela que é do mercadinho lá. Me dizer que genro é igual a mandioca. O burro bom tá tudo encerrado. E aí, Yasmin? Ei, olha. Vem, Yasmin, vem, vem, pai. Cachorro ali, parece o meu Antônio, pessoal. Cachorro ali, ó. Cachorro ali, parece a senhora. Olha lá, igualzinho, igualzinho. Parece o seu irmão, ó. E aí, hein? Cachorro ali. Fala. Essa mais famosa, essa mais famosa do Instagram, ó. Doze milhões de seguidores aí do Instagram. Eu vim aqui, eu sei dançar no Instagram. Sabe mesmo? Ela fala dançar no TikTok, ela. Ah, é no TikTok. Nossa. A gente se enrola, não parte. Joga de ladinho, não? Fala, pãs, joga de ladinho. O cachorro trans-alibre? É a sensação de estar na praça do povo, tá mais bonita. Rapaz, eu tô na praça do treco esperando o Armité, faz a hora, e não aparece. Depois ela vai lá na praça do povo. Armité, nem chorando. Rapaz, eu tô uma agoniada. Fiquei com o berradeiro. Então, tá aqui na praça comendo agora? Na praça não. Como tá na praça? De alimentação. Você é burra? É. Alimentação. Caso da alimentação, não tem. Ai, meu. É, aqui eu chamei a Samara pra juntar comigo, né? Mas veio um intruso aqui, ó. Tira, tirou. Chagou ela. Chagou ele. Chagou ele. Chagou ele. Chagou. aqui mesmo, suco de burucu jaaaa é o canal que eu posto também, eu posto também meu canal no youtube que eu faço vídeo post você tá falando mal não é bom o suco mesmo aqui olha só, suco patrocinado pela minha sogra o patrocinador aqui oficial do canal eu sou um vídeo na boa tem mais dinheiro na obra na boa tem mais dinheiro na obra na boa tem mais dinheiro na obra na bolsinha da herança na boa tem mais dinheiro na na boa tem mais dinheiro na preguiça baixa né amor acabou o dinheiro todo mundo liso aqui agora e agora tem dinheiro? é isso ai então falou aqui que é rica ó patrocinador oficial do restaurante do canal do seu pessoal olha a praça de taila aqui ó muito clara bonita dá para ir tá vendo que me enterrou por que? por que tu tá aqui? claro né Yasmin que ô nego? ela não sabe ai não guerra mas ela ela vai brincar aqui sabe sim você tem que dirigir isso ai não vai brincar não eu não quero ensinar ela a andar de carro agora não só porque a gente é maior ela vai atropelar todo mundo eu vou no fusquinha dela olha só quanto é irmão ai vai patrocinar agora o pula pula para Yasmin né vai Yasmin das crianças aqui ó tem aquele carrinho ali também tem um relics coach ali também ó aquele biquelho virtual a gente vê também né tem também esses pula pula aqui pessoal muito divertido nossa muito animado mesmo ai tipo tipo assim ai se fosse para assombrar lá colocaria você lá para assombrar vi isso 1900 e alguma lapada né 1100 e alguma lapada no caso que 2000 já tomo né eu eu nem lembro quando olha quem está brincando olha quem está brincando olha quem está brincando aqui essa neném olha essa neném olha essa neném brincador olha essa neném olha essa neném linda E aí